Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Meu Deus, eu tô... Playstation. Tá saindo de bolsão aí? E eu tenho música aqui com direitos autorais, né? Então, já começou aqui, né? Vamos lá, vamos ver aqui o trailer do Gran Turismo. Aqui não dá pra gente... Não dá pra gente, tipo assim, tirar nada, né? Mas o jogo tá lindo, hein? Eu não cheguei a ver. Uau! Nossa, esses carros aí do lado dele, que massa, hein? Ligar a legenda? Beleza. Nossa, cara. Lindíssimo. Eu acho o Gran Turismo Sport mais bonito que o Forza 7. Em questão de gráfico, eu acho muito mais bonito. Nossa, a câmera de replay tá muito bonita, hein? Tá em 4K aqui, deixa eu ver. Uau! Eu fiquei sabendo que vai poder rodar até 120 FPS. Interlagos, né? Interlagos, né? em todo o mundo tem carro pra caramba tem coisa demais para fazer cara mano uau olha a sensação de mundo aberto aí muito da hora em a nossa inspiração aqui foi criar um paradis, quase um resorte de vacação que celebra a cultura de automóveis quando você começar a campanha, você vai usar o oferecimento de produtos para comprar um carro de automóveis nossa, o gráfico cara você vai progredir através da campanha, participando em races, unlock novos carros e em ajustar e upgrade seus carros para uma melhor performance mostrei pra gente isso é ultimamente o modo clássico do GT, mas o GT7 tem mais para oferecer segundo lugar, ganhou um carrinho lindíssimo o jogo, hein que isso caraca o jogador vai ser dado um menu de coletivo de automóveis complete cada menu, ganhando as races e campeonatos, enquanto explorando esse resorte de automóveis vai lançar quando? nossa, o jogo tá lindíssimo, cara calma, calma, gente a gente não viu muita coisa ainda eu já vou comprar, vou vender meu xbox calma as pessoas que realmente desenharam esses carros vão aparecer para falar sobre o desenho em pessoa humm por completar menu para uma variedade de coleções de carros no café os jogadores naturais vão entrar em contato com a história de carros e a cultura de trás deles bacana, bacana isso aí o Horizon tem uma coleção de carros, mas não chegou nesse nível não o Forza 7 também tem mas não aproveitou igual eles estão aproveitando aí não isso, isso, Zetronic isso é a loja? isso é um shopping mall onde um jogador pode comprar novos carros humm aqui, os jogadores podem comprar aproximadamente 300 modelos de carros de 2001 e depois o bacana é que o jogo, né ele te dá uma imersão grande eu tenho uma imersão aqui não é só um jogo que você vai lá e tem uns carros e pega tem muita coisa, né isso é bacana que legal bicicleta? ah, aí as histórias, né e não só existem espaços para comprar carros há também um museu para cada fabricante onde você pode aprender sobre a história das marcas individuais esse é um museu de Forza caraca tem um museu no jogo nem vou olhar o preço dos carros nem vou olhar o preço dos carros Gran Turismo 7 é caro pra caramba é o maior canseiro ganhar carro nesse jogo nossa, cara, que massa que massa é um mundo de carros usados no uso de carros usados os jogadores podem comprar carros por mais preços de custo humm comprar carro usado mas, alguns carros usados muito popular podem ser vendidos em um preço mais alto do que quando eles surgiram as caras de carros principais incluem os carros japoneses dos anos 90 que estão vendo um grande aumento em popularidade mundial e esse carro vai ser update e mudado em um pouco cada dia muito bacana Olha o jipe Papelão Bugatti, isso aí? Nossa, que bacana É massa, né? Você clica na região e tem as pistas Nossa As pistas do Play 1, cara Isso aí é bonito Eu não vou nem pedir câmera externa Porque esse jogo é de volante, né? Olha a chuva Bota um gameplay As licenças As pessoas olham e lembrem o quão difícil eles tentaram alcançar os resultados em este modo Naturalmente, o GT7 inclui testes de licenças onde você pode aprender técnicas de condução Eu não sei o que O que é isso? É um racha? Essa música aqui da Copyright? Então a gente vai ter que ficar falando aqui É... Não, Morena dá trabalho demais já Olha aí, cara Isso aqui é evento de Drift Evento de Drift No replay é massa, né? No replay é massa Eu queria ver... Eu queria ver se eles mudaram a física Se é a mesma... Ah, duas câmeras Ah, beleza Essa pista é daorinha pra caramba Essa música aí da Copyright, né? Essa... Direitos autorais Dá sim Aí é brabo O que é que eu faço com esse Gran Turismo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui Eu vou deixar abaixo E a gente fica vendo só a legenda mesmo Isso aqui é o quê? Ah, os lobbies Modo online É isso aqui? Corrida particular? É, isso aqui é modo online, ó Hum Nossa Esse jogo é... Esse aqui é o novo Gran Turismo Que vai ser lançado Lindíssimo Lindíssimo Caraca Ai, ai Eu quero ver aí Pô, e... Mano E a gameplay A câmera externa Eu sou casualzão, cara Eu sou casualzão Eu sei como que é Eu sou casualzão Continuo recriando Ah, eu venho a ênfase para o Ray Tracing. Realmente o Ray Tracing dá um, né, dá um tchan no jogo, dá um tchan. Uau! Nossa, velho, dá para tirar umas fotos top, né? Olha a lenda aí. Caraca. Não, o pessoal gosta. Ué, ele tá... Caraca, ele tava no jogo. Esse jogo no volante é maravilhoso, cara. Nossa, olha que coisa linda. Que coisa linda, cara. Nossa, Antônio, o que que é isso? É que nem o pessoal que faz aqui no Forza, né? Eles botam a câmera virada para o céu e capturam tudo. Olha isso. Meu Deus. Forza 8 que lute, né? Porque o bagulho aqui tá louco e os caras não tiveram medo de mostrar, não. Nossa, velho, muito bonito. É. Nossa. Mé. Caraca. É massa lá no fundo a movimentação, né? Top. Eita. Olha. Meio. É massa ver um jogo novo, né, cara? Muito, muito massa. O replay do Gran Turismo, assim, para quem tá transmitindo, é muito top. Dá aula para o motor esporte, dá aula. O modo replay deles é muito bom. Muito da hora. Tem um mapinha de chuva, né, no canto. Ó, o grid já não gostou do spray. Olha, e o bacana é que eles têm um ralisão também, né? Tem um ralisão também, cara. Eu jogava no Play 1, adorava jogar rali. Eu vejo que pouca gente dá moral para o modo rali do Gran Turismo. Eu vi, eu vi o mapa lá, é, que mostra a chuva, né? Eu acho que o esporte tinha, não tinha não? Pô, eu jogava muito rali, cara. Muito, muito. Ih, essas músicas aqui devem dar direitos autorais, hein? Ó o Porsche. Ainda bem que o pessoal do Gran Turismo adora Porsche. Eles gostam de Porsche, viu? Não é à toa que é a maior canseira. Isso aqui é aquele bagulho de... De... Como é que fala, velho? De tirar a carteira, será? Essa não tinha, não? Não tinha? Eu ouvi o menino falando que tinha. Eu ouvi o menino falando que tinha. A câmera deles, né? De replay, eu gosto muito. Gosto muito. Eu espero que seja um jogo top, né? Não, eu acho que vai ser muito top, né? Porque ele tá... E realmente esse aqui ele tá trazendo o que o pessoal gosta, né? No jogo de corrida. Não só abrir o jogo, entrar e jogar. Mas algo a mais, né? Além. O Rally 2.0? Esse eu não conheço, não, Tesla. Ah, o Dush Rally 2.0. Eu vou dar uma olhada. O Forza vai ter esses efeitos de diferença de altura, tal. Forza Motor Sport. Bacana, bacana ter isso no jogo também. Será que vai ser jogável no controle, assim, divertido? O que você acha, Tesla? Eu jogo no Xbox agora. O Lewis Hamilton é embaixador do Gran Turismo? Tá bonito, né? Tomara, tu! Olha que top o ABS. Olha o Sedan Zan. Ih! Perdeu a frenagem. Com o GT7 e o DualSense controller combinado, será possível sentir o estado de energia e a forma de vibrações. Ah! Com o DualSense controller, você sentir como se você fosse um carro real, sentindo a tração debaixo. Uau! 3D áudio, o Xbox Series X tem. É, as tecnologias, eles estão aproveitando tudo, né? Estão aproveitando tudo. Opa, ele bateu ali. Tá batendo aí, rapaz. É massa os carros do Gran Turismo, né? A maioria dos carros é carro de corrida mesmo. Da hora, da hora. Eu ainda, eu só vi a câmera interna, eu não tenho uma visão, assim, pelo menos do ponto de vista de, de jogador, assim, casual, eu não tenho, não. É, da câmera interna. Porque, véi, o jogo não vai ser só pra quem joga de volante, né? É. Ah, entendi. Ixi, ó, o caramelo. O caramelo ficou maluco ali. Ah, o jogo é jogável no controle, mas quando vai pra simulação, fica com desvantagem, comparado com quem joga no volante. Não, esse jogo aqui, acho que não saiu ainda não. Não saiu ainda não. Aí é complicado. Ó, o grid, o, o Project Cast 3, tem esses ícones aí, que fica mostrando aqui ali, ó. Isso é legal, né? É uma referência de ponto de frenagem diferente, né? Eu acho que, né? Não sei, será? Eu nunca joguei dessa forma aí, mas deve ser interessante, né? Ele mostra onde você tem que estar com o carro. Ah, é? O volante é roubado no Gran Turismo? Sério? É, o Tesla jogou o Gran Turismo. Tesla tem ainda, né, Tesla? Muito superior. 4 de março, lançamento. Olha as configurações, que legal, cara. Nossa, que bonito, cara. Tudo tem os detalhezinhos mostrando o que que é, olha. Muito... Os caras fizeram esse jogo aqui, né? Ó a configuração de tonagem. Eu vejo... Hum... Vamos ver, o que que é isso aqui? Que tá... A comparação de quê? Que eu não vi, eu fiquei olhando pros comentários. É a diferença de tonagem, uma pra outra? Meu Deus. Tonagem? Ah, tá. Hum... É porque eu vi que o Gran Turismo e Esporte o pessoal não focou muito em questão de tonagem, não, né? Olha o Fosquinha com o Aerofolizinho ali, originalzinho. Ih, original tomou uma taca, legal. Mano, que... Que... Que gráfico é esse, cara? O jogo, quando o jogo é novo, a gente fica empolgado, né? Se eu tivesse o play, eu jogava esse aqui. Nossa, velho. Que customização. Olha o Aerofolio aí, Forza. Olha os... Ah, não, filho. Deu aula. Deu aula, hein, pai? Deu aula. O que que é isso? Pra pintura? Tem como pegar pintura de outras marcas? E colocar no carro? É isso? Nossa, tem umas cores bonitas, hein? Olha os modelos de gaiola diferentes. Tem um preview. Ué, que é isso? O que que os caras tão fazendo? Ah. Nossa, eu jogava na hora esse jogo aí. Fazia uma sériezona dele, lascada. Nossa, dá pra pôr adesiva até no vidro. O número de stickers que podem ser aplicados para os carros também foi aumentado. Nossa, o cara que fez isso aí, é fera, hein? 1.200 cores? Que isso, que isso que ele tá fazendo? Tá lavando o carro? Tá lavando o carro. 4.400 conto pra lavar um carro? Trocar o óleo? Ixi! Mano... Ah, modo foto. O Giovanni adora isso. Esse cara aí é o bichão do Gran Turismo, esse cara aí. O bichão do Forza Horizon, você viu que ele vazou, né? Ele, não sei se ele aposentou ou pediu demissão. Mas o cara brabo do Forza Horizon, lendário aí, criador de jogos, ele saiu fora. Fala, Matheus. Nossa, véi, mano. O Giovanni, o Giovanni ia ficar... Olha isso. Nossa, mano. Dá pra fazer trem demais, cara. Que isso. 2.500 locais de fotos? Eita. Oi, trem. Beleza? O Gran Turismo aí. Olha o modo... Ah! Ativar o modo foto no replay. Boa. Olha lá o zoom e tal. Temperatura. Que isso. Tem filtros. Borrão de movimento. Tem tudo, hein? Gente, que isso, cara? O Gran Turismo 7 é também uma ferramenta criativa que os jogadores podem usar para produzir vários conteúdos. O Showcase é um lugar onde esse conteúdo pode ser compartilhado para outros jogadores de download. Oh, não tem para a Xbox Series S, não. Oh, pode ver, deixar o like nos bagulhos dos outros. Uau. Terminar? Já acabou? Não. Tá bom, acabou não. Não é possível. O que houve? A música é o que você gostou da música enquanto você conduz, e a música replay, que syncs replaya a música. O... 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 O que será que é, cara? Isso aqui deve dar direitos autorais. Isso aqui deve dar direitos autorais. Baixa o volume. Nossa, que doido, hein? Ele tem que fazer alguma coisa. O Horizon tem algo... O Horizon tem aqueles pontos de habilidades baseado nas músicas, né? Acho que o pessoal do Gran tá fazendo certo. Tá olhando aí o que tá dando certo e tá fazendo, né? Tá certinho. O Horizon tem algo relacionado à música. Isso é um novo replay, chamado Music Replay? A câmera muda de... De acordo com a música? Caraca... Caraca... Ô, louco... Mano, esse... Esse jogo aqui, eu acho que sim. Esse aqui demorou muito tempo pra ser lançado, viu? Porque... Pelo que eu tô vendo aqui, o jogo tá muito, muito, muito bom. Ah, tá. É um evento de música mesmo. Na hora que ele passa lá naqueles negócios lá, é... Esse carrinho aí, ó. Eu já fiz a tonagem dele no Fusa Horizon, classe A, tá brabo. Easy Drive. Shelby Cobra, né? Olha, ele passa ali, o pessoal bate palma. Essa pista aí, eu corri nela no Play 2, hein? Eu tô lembrado dessa pista aí. Quem lembra dessa pista aqui? Eu... Eu... Eu lembrei. Na hora que entrou naquele túnel ali, eu lembrei. O Ilha tá desativado só depois do React, meu querido. É, essa pista aí eu joguei... Uau. Olha os carros, os protótipos. O Gran Turismo é cheio de protótipo também, né? Ih, tem muita música, né, cara? No... No Gran... Esses carrinhos aí devem ter um grip danado, né? Deve ser tudo grudado no chão. 318 km por hora. Vai bater 400 agora, hein? Até agora eu achei o jogo impecável. Não vi nada de nenhum defeito no jogo. Achei muito bom. Nossa, esse carro aí é grudado, hein? O carro é grudado. Ah, foi com esse carro que o Fraga fez o nome dele? Ah, não. Já acabou? Não. Já acabou? Mentira. Ah, não, velho. Foi muito rápido, cara. Não era meia hora de... De... De gameplay? De gameplay. ы... Ops.